Música Dá um beijo nela É, pergunta pra ela Dá um beijinho nela Música Que foi amor? Música O que aconteceu? Está tudo bem? Pergunta se está tudo bem Oi, meu amor Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Lu? Cadê o Lu? Cadê o neném da mãe? Dá um beijo nela Música Que gostoso O que foi? O que foi, filho? Dá um beijinho nela Música Música